Oi gente! Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre uma planta maravilhosa, cheirosa e muito benéfica, tanto para o corpo quanto para o espírito. A Rosmarinos officinalis, conhecida popularmente como alecrim, é uma erva originária da região do Mediterrâneo, porém é cultivada em quase todos os países onde o clima é temperado. Ela tem uso medicinal, culinário, na perfumaria e até ornamental. Bom, mas o nosso objetivo aqui é falar das propriedades mágicas do alecrim dentro da magia natural. É uma planta extremamente útil e versátil e está na categoria de plantas mornas, ou seja, são ervas que nos ajudam a reequilibrar nossas energias, nosso campo magnético e nos trazendo um bem-estar mental e psíquico, com sua extraordinária energia de cura. O alecrim, gente, é conhecida como a planta da alegria. Ele torna-se um grande aliado na sua utilização em óleos, nas defumações e também nos banhos mágicos, que nos ajudam e muito na renovação da nossa energia vital, nos trazendo sensação de paz e calmaria. Dentro da magia natural, o alecrim é conhecido como uma das ervas mais completas, pois serve tanto para o amor, quanto para a proteção e limpeza da casa, por exemplo. Por isso, a partir do momento que formos preparar qualquer tipo de magia, a intenção é muito importante. Você pode preparar um banho mágico com o alecrim nas seguintes intenções. Para descarregar energias negativas, para alívio da tristeza e depressão, para aliviar o cansaço e ter um sono reparador, para adivinhação, para acalmar e amenizar irritações, nos trazendo mais paciência para lidar com situações do dia a dia. Eu vou passar uma receitinha bem simples para vocês, de um banho com alecrim. Você vai pegar um punhado de alecrim, pode ser fresco ou seco, que caiba na palma da sua mão e vai jogar dentro de um balde ou uma bacia, o que você tiver. Coloque um litro de água para ferver e, assim que a água entrar em ebulição, jogue essa água fervendo em cima do alecrim. Tampe e deixe agir por uns 15 minutos. Coe o banho e ajuste a temperatura com água fria. Primeiro, tome seu banho de higiene e, depois, lave bem o rosto com esse banho mágico e jogue o restante somente do pescoço para baixo. Você pode jogar os restos do banho no verde ou no lixo, sem problema algum. E muito importante, gente, não esqueça das suas intenções, pois é isso que vai direcionar a energia do alecrim. E bom descanso! É isso, pessoal! Obrigada por assistir o vídeo até aqui e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!